CCR, Culturas nas Estradas, Inovador, Trá, Aprenda então? Sírio dela Brasil, o cinema veio até você. Mas moço, quando eu chegar lá, quando eu chegar lá parece que eu vou desmaiar, que eu nunca vi. Primeira vez. É a primeira vez que eu fui no cinema. Entrada franca, maneira. Diferente demais. Cada vez a casa você é sozinho. Lá no cinema é todo mundo, mas até que é divertido. E também lá, pô, televisãozinha pequena. Aqui já é um telão, já da hora. Falaram pra mim que eu sei que estava arrumando aqui, que estava parecendo uma coisa de só um teatro. Aí eu falei assim, mas o que será que é? Aí começou o carro, falando pra rua fora, né, do cinema. Aí eu falei assim, nossa gente, eu não acredito. Daí eu falei assim, é sim. E diz que vai passar um filme bom. Agora pode. Boa noite. Sejam bem-vindos à tenda do Cine da Brasil. Quem aí nunca foi ao cinema? Eu quero ver o Bando da Móis. A primeira vez no cinema. Se passar dessa festa, eu treinar a ficar com raiva. Tudo muda, assim. As pessoas começam a te reconhecer. Aí elas perguntam um monte de coisa. Muda tudo. Não, eu não conhecia. É a primeira vez que eu estou aqui. Achei muito bacana a ideia deles, o cinema. Muito bom. Tem muita gente, criança mesmo, que nunca foi ao cinema. Aí vê pela primeira vez a floresta amazônica também. Então isso é muito legal. E você vendo aqui, está muito quente, né? Agora você entra lá dentro, tem ar condicionado. É um espaço muito bacana, as cadeiras, assim. É muito bom. É um projeto pioneiro no sentido de mostrar para as pessoas a magia do cinema. Tanto o cinema, quanto a televisão, quanto os livros, enfim, são instrumentos, né? Instrumentos para a gente conscientizar as pessoas. E as escolas podem tomar esse filme como um instrumental de análise, né? De análise da realidade. A criança assistindo a um filme, lógico, ela vai imaginar mil coisas. Fica até mais fácil na hora de ser trabalhado. Quer dizer, o filme serviu de recurso para o nosso trabalho. E a gente vai integrar isso tudo, vai aproveitar esse momento. Buscando que trabalhar dentro das ciências também. Porque explora bastante a preservação dos animais, da natureza. Então, dá, é um leque. Esse filme é um leque. Tem filme, assim, que já baseia com a vida da gente, sabe? Então, já dá para a gente espelhar ali, já... Ah, mudar muitas coisas na nossa vida. Nossa, eu, assim, sabe? Eu nunca fui no cinema. Dá hora. Gostei mesmo. E, assim, sabe? A novidade aqui, cara. Sim, porque aqui não tem nada. Quando a gente não fica na rua, assim, a gente vem jogar bola. Então, chegou esse filme Brasil aí. Adiantou já, cara. O povo de vitória de Santo Antão, a vida é um mistério para o homem. E o homem é um milagre de Deus. Mas no espetáculo que eu apresento agora, vocês verão esse milagre e conhecerão esse mistério. Eu achei o filme, assim, uma prosa romântica, cômica, com uma pitadinha de suspense. Ah, eu já amei do começo ao fim, pessoalmente na parte romântica. Mexe um pouquinho com o coração, principalmente na última parte, que ela largou de casar com o cara que ela não gostava, para ficar normalmente com a pessoa que ela ama. Eu amei essa parte. Eu posso voltar aqui para lhe ver? Um rio de lágrimas. Mas você não sabe que eu sou noiva. Um incêndio de paixões. E a senhora ainda vai ter coragem de casar com ele. Um alvoroço de sentimentos. E o que é que você quer que eu faça? Não perca no próximo episódio de Um Coração Despedaçado.